Comer no restaurante universitário da UFJF é gostoso? Quanto custa? Como que funciona? Essas são algumas dúvidas que quem acaba de chegar na instituição fica querendo descobrir e aqui eu vou esclarecer tudo isso pra você. Hoje a gente vai falar de R.U. Bom, primeira informação, a gente não fala restaurante universitário, a gente fala R.U., mais fácil, né? Então se você ouvir as pessoas falando R.U., saiba que é o restaurante universitário. E aqui em Juiz de Fora, na UFJF, existem dois R.U.s. Um no campus, dentro da universidade, e outro no centro da cidade. No caso do R.U. do campus, é um R.U. enorme, ele é muito grande, ele suporta o grande fluxo que acontece dentro da universidade e ele fica perto da engenharia. Existem algumas faculdades que ficam no morro, né? Muitas delas ficam no morro. O R.U. fica próximo ao morro da engenharia, lá em Simão. E aí fica a engenharia, ficam os cursos de arquitetura e urbanismo, arts and designing. São alguns que ficam próximos da R.U. e que conseguem se deslocar com facilidade. Se você não estuda em um desses locais que eu te falei, não tem problema. Você não vai ter que fazer muito sacrifício pra poder subir o escadão ou subir o morro pra chegar no R.U. Claro que você pode fazer isso, aproveita pra gastar umas calorias, já que você vai ingerir bastante caloria na R.U. Já aproveita pra fazer o exercício físico. Mas se não for o seu caso, você estiver cansado, você tem a opção de pegar os ônibus circulares da instituição. Já falei sobre eles num vídeo que eu fiz sobre 5 fatos da UFJF. Procura aqui no card porque tem esse vídeo disponível. Esses ônibus circulares, eles ficam passando com maior frequência nos horários de funcionamento da R.U. Então você consegue acessá-los com facilidade, embora eles vão super cheios, dependendo de que altura você pega esse ônibus ali na base, né? Embora ele suba, ele passa em vários institutos, enfim. Ele costuma ir bastante cheio, mas como são muitos e eles vão passando com bastante frequência, você consegue tanto subir até o R.U. quanto descer pelo ônibus circular da UFJF. Agora, no caso do centro da cidade, o R.U. ele fica na Rua Santo Antônio. É uma rua de fácil acesso, fácil circulação. Ela é mais ou menos paralela à Avenida Rio Branco. E o R.U. fica ali próximo ao Museu Murilo Mendes. Inclusive, é bacana vocês estarem nessa informação, porque se decidirem morar no centro da cidade, podem optar por morar ali próximo do R.U. Que aí você consegue se alimentar nos dias que você não precisa subir para a universidade, né? Ah, eu não tenho aula hoje, mas queria economizar uma grana. Você come no R.U. do centro. Mais uma informação. Horário de funcionamento, pessoal. O R.U. ele tem três horários de funcionamento. Ele funciona na parte de manhã, bem cedinho assim. A partir das sete da manhã você já encontra o R.U. aberto para tomar café da manhã. E ele custa 50 centavos, gente. É muito barato o café da manhã na R.U. É só mesmo o básico. É o pão, é um café, é um leite. Mas ele já te sustenta pra caramba. Então, é uma alternativa. Você tem também um horário de funcionamento. Na parte da tarde. Que ele abre mais ou menos às 11 da manhã e fica até 1h30, 2h aberto. É interessante você conferir no site, tá, gente? O horário. Eu não vou falar que agora, porque a gente está no meio da pandemia e o restaurante não está funcionando. Então, não tem como eu checar e falar o horário preciso pra você. Mas eu vou te falar pra você ter uma noção que ele abre a partir das 11 da manhã e até 1h30 é certo que você consegue entrar no restaurante. E depois ele funciona na parte da noite, das 5 da tarde até as 7 da noite, mais ou menos. Esse é o horário médio de funcionamento da R.U. Pra janta ele não fica até muito tarde, não. Você precisa jantar. Se você tiver aula 7 horas da noite, você vai ter que jantar antes da sua aula, tá? Tá bom, Tati, agora o que eu preciso pra almoçar na R.U.? Bom, você vai precisar de duas coisas. A primeira coisa é a sua carteirinha de estudante. Você pode fazer a sua carteirinha no próprio R.U. Gente, como ele é um dos locais da UFJTF que mais vão solicitar a carteirinha, dentro do próprio R.U., tanto no do centro quanto no do campus, você vai encontrar uma salinha que você faz a sua carteirinha ali. Utilizando seu número de matrícula, sua foto, você faz com facilidade a sua carteirinha. Esse é o primeiro item, sem a carteirinha você não consegue almoçar na R.U. Segundo item que você vai precisar são os tickets, os tickets de refeição. Que você compra, né? Tem uma fila, tem um lugarzinho assim, tanto na R.U. do centro quanto na R.U. do campus. Fica um, tipo um caixa mesmo, vendendo os tickets pra você almoçar. Vou mostrar aqui o ticket de almoço e janta pra vocês, tá? É como se fosse um bloquinho e tem... Caiu na carteirinha, não tem problema. É como se fosse um bloquinho e ele tem vários modelos, tá? Esse aqui é um modelo, mas isso varia de acordo com o tempo. Não é sempre o mesmo, não, mas não faz diferença. O importante é você ter o ticket. Não importa se a cor muda, se o formato vai mudar. O importante é você ter esse ticket. E aí, eu tô com o meu aqui e ele tá em blocos, ó. Como você pode observar, são bloquinhos onde a gente pode descartar o nosso ticket. E aí a gente apresenta. Por que a gente compra normalmente em blocos? Porque como eles são muito baratos e as pessoas almoçam e jantam com muita frequência na R.U. É um hábito que é feito com constância, não é uma coisa habitual. Ah, uma vez eu almoço, outra vez outra. Pelo menos a maioria dos estudantes, tá, gente? A maioria almoça todos os dias na R.U. Até porque às vezes tem aula de manhã e à tarde, então vai ficar o dia todo na instituição. Acaba tendo que comer lá direto. Então é muito raro você ver alguém comprando um ticket, por exemplo. A maioria das pessoas compram vários tickets juntos, né? Então você já fica com ele na sua carteira. Assim, a hora que você for usar é só apresentar. Vale muito a pena. Você tá curioso pra saber o preço do ticket? Eu já vou te falar no final do vídeo. Fica aí que você vai saber. Então é o seguinte, você precisa pra comer a sua carteirinha e o seu ticket. Aí como é que vai funcionar? Você vai entrar na fila, vai ter uma filinha. Você vai entrar na fila e aí vai ter um servidor, um colaborador do restaurante universitário que vai receber o seu ticket e a sua carteirinha você vai passar como se fosse uma roleta eletrônica. Você apoia a sua carteirinha, aquilo ele vai ativar, ele vai checar que você realmente é estudante e a roleta vai ser liberada automaticamente pra sua entrada na Rio. Bom, depois que você entra na Rio, como que funciona? No Rio do Centro, a gente só tem uma base com a comida pra você se servir. É no esquema de self-service. Só tem uma, uma fileirinha só. Agora no Rio principal, que é o do campus, como é muito grande, você vai encontrar vários espaços com as mesas com a comida pra você se servir. E aí é só você se direcionar pra uma que tenha menos fila. Embora a forma de acessar a comida seja pelo self-service, quando você vai colocar a sua carne, esse produto, a carne, ela é colocada por uma funcionária. Ela que vai servir a sua quantidade de carne, até porque carne é uma coisa que a gente não pode esbanjar, né gente? Então, o resto você pode servir à vontade, mas a carne, especificamente, é servida por uma profissional. Ah, Tati, mas eu não como carne. Como é que eu vou fazer? Eu tenho guarnição suficiente? Gente, o Rio, ele é tão maravilhoso que ele tem opção vegetariana. Sim, se você quiser comer outra coisa, além da carne, né, pra substituir, por exemplo, uma proteína que seja um ovo, um bolinho de legumes, enfim, o Rio, ele sempre tá oferecendo uma variedade de opções que representam, substituem, que representam a proteína, mas que substituem a carne. Então, fiquem tranquilos, porque os vegetarianos conseguem almoçar tranquilamente no Rio. Lembrando que a comida lá, gente, é toda feita por um nutricionista, ela é toda estruturada, o cardápio é todo estruturado por um profissional. Então, você vai encontrar todos os alimentos que suprem as suas necessidades básicas. Outra coisa, a opção vegetariana, ela é muito interessante pro dia que tem uma carne que você não come. Então, por exemplo, eu gosto muito de carne vermelha, mas eu não gosto muito da carne vermelha da Rio. Eu sou chata pra carne, não gosto de carne com muito nervinho e, às vezes, vem com um pouquinho de nervinho. Então, os dias que tem uma carne que eu não vou muito com ela, eu almoço, né, opto pela opção vegetariana. Então, ela não serve só pra quem é vegetariana. Se você não quiser comer a opção de carne do dia, é só você comer a opção vegetariana. Agora, além disso tudo, como se não bastasse, não é só comida que é incluída no seu ticket. Você também tem direito a suco, água, claro, água à vontade, mas também suco à vontade e ainda uma sobremesa, gente. É maravilhoso esse Rio. E detalhes, sobremesas boas, tá? Tem sempre uma fruta com opção, você sempre vai encontrar uma fruta. E também um doce. E esse doce pode ser um doce de leite, pode ser uma gelatina, costuma ter muita gelatina, pudim, doce de banana. O doce de leite costuma ser aquele de saquinho, sabe aquele que a gente fura num cantinho e vai chupando? Tem esse tipo de doce de leite. Às vezes tem de barrinha também, às vezes tem cocada. Então, assim, sempre tem também a sobremesa. A sobremesa, ela já é limitada. Agora, o suco é à vontade. Parou por aí, Tati? Não parou, porque o Rio é muito sensacional, gente. Não tem só isso. Se você quiser temperar a sua comida, deixar ela mais saborosa ainda, você tem a opção de colocar gergelim, azeite, linhaça. Até linhaça tem pra você jogar na sua comida, gente. Então, assim, além de tudo, você tem opções pra poder temperar mais a sua comida. Colocar mais sal, enfim. Isso tudo também tem à sua disposição. Nossa, Tati, mas se é isso tudo, deve ser muito caro, né? Gente, tá sentado? Então, senta. Se você não sentou ainda, você senta pra eu te falar o valor disso tudo. Você vai ter acesso a isso tudo que eu falei. Sugo, sobremesa, comida à vontade. Tudo isso por R$1,40. R$1,40 é o valor pra você almoçar no Rio. Gente, é muito barato. E esse valor, ele é assim, ó, há muitos anos. Porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, em 2006, foi o ano que eu comecei a comer na Rio, ele já custava R$1,40. Então, assim, há pelo menos uns 14, 15 anos custam R$1,40. E esse valor, ele não acompanhou a inflação. Ele continua R$1,40. Por quê, Tati? Porque a universidade, ela banca esse valor. Esse funcionamento, né? Esse serviço que lhe é oferecido, que é oferecido pros estudantes, pros servidores, pros professores, que também têm direito a comer na universidade. E há outras instituições que são associadas ao FJTF, que possibilitam os seus funcionários e os seus estudantes almoçarem lá. Uma parte é bancada pelo governo, pela instituição federal. E a outra parte é o que o aluno paga, um valor muito simbólico, né? Então, a gente paga um valor, mas é um valor simbólico porque a própria instituição já banca a maior parte. Por isso que a gente consegue ter um valor tão baixo e comer tão bem com esse valor. Então, assim, vale super a pena almoçar na RU. Tem gente que é chata pra comida, mas, gente, por R$1,40 vale super a pena. Você faz uma mega economia. Ah, Tati, mas eu não quero almoçar na RU. Eu tenho a opção de almoçar em outro lugar na instituição? Sim. As cantinas também servem comida. Só, e não todas as cantinas, mas a maioria, mais bem estruturadinhas assim, que oferecem, que fornecem, atendem a um grande número de institutos, ela oferece bastante opção de comida, de salgadinho, mas são mais caros. Você vai pagar pelo menos R$10, no mínimo R$10 pra comer na cantina, sendo que na RU você vai comer por R$1,40. Então, assim, compensa demais comer na RU, né, gente? Agora, outra grande pergunta além do preço que você deve estar se fazendo é A comida é gostosa? Fala R$1,40, você pensa assim, Ai, meu Deus, não deve ser gostoso isso. R$1,40, com a esmola, é muito santo, desconfia, né? Mas pode confiar, gente. A comida, na grande maioria das vezes, é gostosa. Tem um fator depende aí. Qual que é esse fator depende? Depende do seu gosto, né? Não sei que tipo de comida você está acostumado a comer. Não sei o seu gosto pessoal pra comida. Ah, eu não como tal coisa, enfim. Então, vai variar muito por conta do seu paladar. Mas, se a gente pensar que R$1,40 supra todos esses serviços, eu acho que super vale a pena. E tem alguns produtos que são muito saborosos. Por exemplo, o estrogonofe de frango, eu acho ele delicioso. Então, eu vejo lá que tem estrogonofe e eu já vou pra RU correndo. Outra coisa sensacional da RU é a farofa. A farofa deles também é muito boa, gente. E tem vários outros pratos. Tem feijoada, né? São pratos muitas vezes pesados. Mas você tem a opção de comer salada também, porque sempre tem muita salada. Mas tem feijoada. Tem um chuchu que você pensa que é uma coisa assim. Ah, gente, chuchu. Mas chuchu ao molho branco, que é muito gostoso. Então, tem muita variedade. Todo dia você tem acesso ao cardápio. No site você tem acesso ao cardápio do RU durante a semana. Então, na segunda-feira você entra no site. Você já vê o cardápio que vai ter durante toda a semana. Já consegue se organizar pra você se alimentar lá. O dia que você mais gosta, que você menos gosta. Se é o dia que você não vai deixando de comer. Ou se você for comer todo dia, já vai fazer uma noção ali de como que vai ser a sua semana em matéria de alimentação. E não são só essas as informações sobre a RU não, tá, gente? Ainda tem muita coisa pra eu te falar sobre a RU. Então, fica aí que você ainda vai aprender mais coisa. Outra informação super importante. Não é só pelo site da UFJF que você se informa do cardápio da semana. Existe um aplicativo chamado RU App que você vai acessar. E você não vai só ter acesso ao cardápio, como também as avaliações de quem já comeu aquele prato naquele dia. Então, por exemplo, hoje é terça-feira, uma hora da tarde. Você tá indo pra RU. Será que a comida tá gostosa? Uma galera já comeu, né? O RU tá aberto desde 11 e uma galera já comeu. Então, entra lá no aplicativo, você vai conseguir acessar as avaliações. Eles fazem rostinhos, assim, você dá a nota por meio de rostinhos. E aí você consegue saber se a comida tá boa, se não tá, se vale a pena, se não vale. Então, ainda tem esse critério, né? E você pode votar também. Então, você consegue ver a avaliação dos outros alunos. E consegue votar também pra dizer se vale a pena ou não almoçar no RU. Mais uma informação importante. O RU, ele não funciona aos feriados. Alguns finais de semana ele abre. Tem épocas que abre e épocas que não abre. Então, é sempre bom você acompanhar isso. Sempre você ir olhando no site pra ver se vai abrir ou se não vai naquele final de semana. Que isso é variável, dependendo da época. Quando tem paralisação por alguma razão, greve, ou uma paralisação específica num determinado dia, ele também não abre. Então, fiquem atentos a essas datas muito específicas, né? Férias e tal. Pra não acontecer de você chegar na RU e dar de cara pra porta. Já tive essa experiência e não é legal. Ainda mais quando você tá com muita fome. Então, confira sempre no cardápio, no site ou pelo aplicativo, se o restaurante tá funcionando normalmente. Última dica pra gente fechar, pessoal. Se você for almoçar no restaurante universitário da universidade, do campus, se atente muito aos horários. Porque por volta do meio-dia, entre meio-dia e uma hora da tarde, geralmente ele fica lotado. Você vai pegar muita fila. A fila, muitas vezes, ela dá a volta de tão grande. Porque a maioria das pessoas almoça, né? Ali por volta de meio-dia, uma hora. Então, se você tiver aula, por exemplo, uma da tarde e ainda for almoçar, se organiza pra ir por volta de onze e pouca da manhã. Ou se você for comer, tiver terminado a onze horas, se organiza pra ir depois da uma. Porque pra poder evitar pegar esse movimento enorme nessa fila que dá ali entre meio-dia e uma hora. Eu tô falando isso justamente porque a gente tá na instituição, né? Pensando em nível de instituição e você pode ter compromisso com o horário lá. Então, já saiba que entre meio-dia e uma hora, a fila é muito estenta. Agora, avaliando isso tudo, vale a pena não saber rio, gente? Demais! Se você tá na Universidade Federal, aproveite, usufrua de todos os seus direitos enquanto estudante. E um deles é poder comer bem e comer barato. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que tem outros vídeos aqui sobre a UFJF. Continue acompanhando o canal. Não deixe de se inscrever, curtir e comentar. Se você já comeu e qual o seu prato preferido, né, rio? Eu já te falei que eu mei o estragonofe. Fala o seu aqui embaixo. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.